Salve, salve, galerinha do canal POMPBR, como vocês estão? Tudo na paz, tudo tranquilo? Vou fazer uma play criminosa aqui de Varus, cara, não jogo muito com Varus, que eu joguei uma vez na minha vida, mas vamos ver o que vai dar. Eu vou... tô pensando aqui o que eu vou começar, cara, pra ele, velho, um manjo. Vou começar com um GPC. Eu não sei qual que é a build do Varus, mas vamos ver o que vai dar. Nossa, tão fazendo tenacidade pra ele. Mas esse já é tudo errado, gente. É isso aí. Mas é da hora, vamos subir um pouco, sai gostoso, ó. Ui, acertei. Até que enfim, né? Papai, eu não sei se você quer ver uma vitória. Quer ver uma que? Uma vitória? Deixa comigo, papai. Só assiste, só. Ó, primeira quilminha. Tamou. Ai, ai. Não tem flecha. Flechei pra entrar e não tinha flecha pra sair. Legal, parabéns. Um dano seco com um 500, ó. Ó, ó. Tá no brendão, ó. Pau. Viu? Ai, Senhor Cristo deus. Chegou, cheguei. Morreu. Eu tô suporte aqui. Tá quase lá. Nossa, quase matei, mano. Não é muito... Ai, matei. Não matou, velho. Não, não existe. O que é isso, cara? Matei. Ah, socorro. Socorro, dadai. Ai, vou matar. Matei. Clau. Ah, não pegou. Não acredito. Matei, matei. Ah, mas não pegou demais. Nossa. Matei. Cadê eu? Ui, ui, ui. Perdi a visão do meu champ. Nada. Tem que servir. Traz antes. Tá ligado quando você se buga, velho? Ah, mentira que ele pegou nele, cara. Matei. Cadê? Matei, mano. Ué? Ué? Matei. Nossa, só mudou o God. O que é o God? Segura. Segura, segura, por favor. Nossa, mano. Oh. Puxa. Pulei! Pulei! Puxa! Pelado! Animado pro boss! Ah, papai! Tenta e chora! God! 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 Ah, esse já mandou! Utei! 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 Fala! Fala! Nossa! Que God! GG! Xabla! E o GG! E o GG! God! Acabou! Muito bom! Mais uma live! Mais um jogo gravado aí pra vocês! Muito bom! Acho que minha segunda vez jogando de Varus aí! Foi ótimo! Deixa o like milagros, galera! É nóis! Valeu! Falou!